E aí, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, meu nome é André, eu sou dentista e hoje eu vou estar te passando algumas dicas que tu pode usar em casa para ter um bom pós-operatório, uma boa recuperação depois da extração dos teus dentes do siso. Então, muito paciente fica preocupado de sentir uma dor muito grande depois da remoção desses dentes ou até um inchaço, porque algum parente ou algum amigo teve uma experiência negativa quando foi extrair os sisos, né? Só que algo que eu queria destacar nesse vídeo aqui, logo no início, é que a cirurgia do dente do siso não vai ser igual para todos os pacientes. Ela vai variar bastante de um paciente para o outro. Então, o dentista, quando vai fazer a extração de um dente do siso, ele vai usar um protocolo totalmente diferente do que se ele fosse extrair um dente normal da boca da pessoa, que praticamente segue o mesmo protocolo para todos os outros dentes. Então, assim, o pós-operatório que o paciente vai sentir em relação à dor, ao inchaço, vai depender bastante da profundidade que esse siso está inserido no osso, se ele está recoberto totalmente para o osso, se ele está aparecendo em boca. Vai depender do posicionamento desse dente, da angulação dele e tudo mais. Então, existem sísos que são tranquilos do dente extrair e tem sísos também que são um pouquinho mais difíceis. Isso aí vai influenciar diretamente no teu pós-operatório. Eu, por exemplo, essa semana extraí dois dentes superiores, né? Dois sísos superiores da paciente na segunda-feira. Já recebi ela para fazer o acompanhamento na sexta, tá? Trabalho em pós-saúde. Ela está com um pós-operatório, uma cicatrização super boa, inchou muito pouco, não sentiu dor alguma, tá? Porque foram os sísos bastante tranquilos de extrair, né? Então, esses sísos estavam em boca e tudo mais. E a cirurgia foi bastante, tipo assim, a traumática. E apesar desses sísos, eles terem sido, tipo, super tranquilos de serem extraídos, eu fiz um bom planejamento a partir de uma radiografia panorâmica, tá? Isso aí era outra coisa que eu queria trazer para esse vídeo aqui antes da gente ir para as dicas. Se você vai fazer a extração de um dente do siso, o dentista, no mínimo, ele tem que ter uma radiografia panorâmica, tá? Ele tem que pedir uma radiografia panorâmica para você. Porque a panorâmica, ela mostra o contato do dente do siso superior com o seio maxilar. O seio maxilar é uma cavidade aqui na nossa face que está conectado com o nariz. E também mostra o contato do dente do siso inferior com o nervo alveolar inferior. Que é um nervo que passa por dentro da mandíbula. Então, assim, se o dentista causar algum dano ao seio maxilar ou ao nervo alveolar inferior, o paciente pode sim ter alguns problemas. Então, no seio maxilar, se o seio ali, a base do seio for rompida na extração, o ar que o paciente respira pode sair pela boca. E se algum dano for causado no nervo ali, né? Que passa por dentro da mandíbula, o alveolar inferior, o paciente pode ter algo que é conhecido como parestesia. Que nada mais é do que uma perda de sensibilidade do lábio inferior e da língua, né? Uma dormência aí nessas estruturas que é bastante séria e em casos graves pode até ser permanente. E por isso eu sempre recomendo que você busque um dentista que te passe segurança e te passe confiança na hora do procedimento, tá? Mesmo que você pague um pouquinho mais pra esse profissional aí, vai valer a pena, né? Mas agora eu vou deixar a vinheta e depois a gente vai pras dicas, que é o ponto principal desse vídeo aqui que provavelmente tu tá esperando. Então eu vou dividir as dicas desse vídeo aqui em quatro grupos. As dicas que vão estar focadas na diminuição da sua inflamação depois da extração, a inflamação que tá diretamente ligada ao inchaço e a dor no pós-lubratório, as dicas que vão te ajudar a evitar o rompimento dos seus pontos depois da cirurgia, as dicas que vão te ajudar a evitar hemorragias, né? Depois da extração. E por último eu vou te dar uma dica que vai te ajudar bastante aí a evitar possíveis infecções, tá? Depois da remoção do seu dente do siso. As infecções são bastante desagradáveis, estão bastante relacionadas ao mau cheiro, drenagem de pus e dor. E claro, né? Tu não quer desenvolver uma infecção aí depois da extração do teu dente. Então a gente vai começar aqui nas dicas focadas no controle da inflamação. Essas dicas são bem básicas, mas na minha opinião elas vão ser as mais importantes desse vídeo aqui. E a primeira dica que eu vou te passar é pra você aplicar gelo no seu rosto, principalmente nas primeiras 24 horas, que é quando o desenvolvimento do processo inflamatório vai ser mais intenso. Então faz um gelo na tua geladeira ou compra o gelo, enrola ele no pano e deixa aplicado no teu rosto por períodos tipo meia hora com gelo, depois você tira o gelo por mais meia hora, né? Você vai alternando aí esses períodos com ou sem gelo, tá? O gelo vai controlar bastante aí o processo inflamatório inicial, que tá, como eu já falei, né? Diretamente ligado aí a essa inflamação do começo, né? Depois do operatório, tá diretamente ligado ao inchaço e à dor que tu vai sentir. E a primeira dica tá diretamente ligada com a segunda dica desse vídeo aqui, que é pra que você tenha uma dieta mais pastosa e gelada. A dieta pastosa, né, a gente recomenda pra que você não force ali a área da cirurgia, a ferida cirúrgica, né, e daí você não aumente a inflamação que tu vai sentir. E o fato da dieta ser gelada também, né, isso aí tem o mesmo objetivo da aplicação do gelo no rosto, que é pro controle inicial da inflamação. E por último, eu recomendo que você tome os remédios que o seu dentista receitou. Muito paciente não gosta de tomar a medicação que o dentista passa, fica cético em relação a isso, mas o dentista vai te receitar analgésicos e anti-inflamatórios, que vão te ajudar a controlar a dor e diminuir o inchaço, que são os sintomas aí, né, que como eu já falei no início desse vídeo aqui, os pacientes mais temem. Mas agora a gente vai pra aquelas dicas focadas em evitar o rompimento e o afrouxamento dos seus pontos. Então, a primeira dica que eu queria passar aqui é pra você evitar o movimento de sucção. Então, evite tomar coisas com canudo e também evite cigarros, porque o cigarro, além do paciente fazer aquele movimento de sucção, o cigarro ainda vai atrasar a cicatrização e também tá relacionado aí com o aparecimento de infecções no pós-operatório. Já a segunda dica que eu vou passar aqui, na minha opinião é a mais importante desse grupo de dicas, é pra você evitar, tipo, ficar cuspindo depois de fazer a extração dos sisos, tá? Porque o ato de cuspir pode realmente causar esse rompimento dos pontos. Muito paciente sai cuspindo porque fica agoniado com aquele gosto de sangue na boca que fica logo após a cirurgia, tá? Só que caso isso aconteça com você, você fique agoniado com esse gosto, recomendo que você coloque um pouco de água na sua boca e deixe essa água escorrer na pia, no chuveiro e tudo mais. Mas, tipo, acontece o que acontecer, não saia cuspindo depois do procedimento. E por último, é legal que você evite movimentos de bochecho. Então, quando tu for escovar os dentes, ou quando tu for, tipo, utilizar o enxaguante que teu dente já receitou, o enxaguante que tu já tem em casa, não fique bochechando isso na tua boca, porque o movimento de bochecho também pode, né, romper os teus pontos e tudo mais. Inclusive, quando tu botar aquela água na boca, tá, pra, tipo, aliviar o gosto de sangue, não bocheche ela na sua boca também, tá? Simplesmente deixe a água parada ali e tudo mais, e deixe essa água escorrer na pia, como eu falei. E bom, agora a gente vai pra aquelas dicas focadas em evitar as hemorragias. E primeiro de tudo, é importante que você fique de repouso, porque o esforço físico após a cirurgia vai resultar em aumento dos batimentos cardíacos, aumento do fluxo de sangue pelo teu corpo, isso aí pode acabar, né, causando uma saída excessiva de sangue pela tua boca, tá? Então, é importante que você fique ao máximo, fique sentado o máximo possível. Então, tipo, liga um filme na Netflix, fica sentado no teu sofá enquanto faz aquele gênero no rosto. Quando tu for dormir também, fique com a cabeça mais elevada. É normal nos primeiros dias tu acordar com uma manchinha de sangue num travesseiro, tá? Então, isso aí é super comum, que não pode, tipo, ter muito sangue saindo pela tua boca, tá? E eu sempre recomendo que os meus pacientes, eles evitem, tipo assim, exercícios, tá? Tipo, corrida, futebol e tudo mais, e até academia por um período mínimo de sete dias. E já a segunda dica desse grupo de dicas aqui que eu vou te passar, né, é pra que você evite ao máximo ficar com a cabeça abaixada. Então, se o teu trabalho envolve ficar muito de cabeça baixa, ou tu costuma fazer alguma tarefa em casa, né, onde tu fica ali com a cabeça muito abaixada, é legal que você evite isso ao máximo, é legal que você faça outras tarefas e tudo mais, pelo menos aí, né, nos primeiros cinco dias, né? E essa dica tá ligada diretamente com a próxima dica, que é pra que você evite ficar ao máximo no sol. Então, se o teu trabalho envolve ficar muito no sol, às vezes envolve ficar no sol de cabeça baixa, é legal que você substitua essa tarefa por alguma outra, pelo menos nos cinco primeiros dias, como eu já falei. E por último, a gente tem aquela dica focada em evitar as infecções. E ela é uma dica bem básica e simplesmente envolve você manter normal a sua higiene bucal após a extração do siso. Então, muito paciente fica com medo de escovar os dentes, depois do procedimento de extração, com medo de se machucar e tudo mais, só que pra você controlar a quantidade de bactérias na sua boca, é legal que você mantenha a higienização dos seus dentes, com escova, fio deital e enxagote. Só faça isso de forma mais delicada, sem abrir muito a tua boca e evite também aqueles movimentos de bochecho que eu já mencionei nesse vídeo aqui. Mas então, por geração, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida que tu tiver, só deixar nos comentários que eu tô disponível. E claro, eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau.